Um homem e uma mulher andam em uma pista de atletismo. Meu nome é Viviane Ferreira Soares, tenho 19 anos, tenho glaucoma congênito, no caso hereditário, e pratico as provas de 100, 200 e 400 metros raros. Então, eu comecei a praticar o atletismo em 2009, minha primeira competição foi em abril e em junho eu já estava competindo o Mundial de Jovens nos Estados Unidos, Colorado. Ganhei as três provas e tinha apenas 13 anos, 12 anos, se não me engano. E depois fui para a Colômbia, para o Pan-Americano Juvenil, ganhei as quatro provas que eu fiz acrescentando o salto em distância. Fui para o Jogos da Língua Portuguesa em 2010, em Moçambique, e para o Pan-Americano Adulto em Guadalajara 2011. Cheguei na final dos 100, ganhei a medalha de prata. Em 2012, participei das Paralimpíadas de Londres, chegando à final dos 100 metros. E eu pretendo chegar bastante forte na Paralimpíada do Rio, quero fazer as minhas melhores marcas e representar bem o Brasil. Viviane corre na raia ao lado do guia. Eles estão unidos por uma corda nas mãos. Obrigado. 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 Obrigado.